Domingo, dia 24 de junho, é a última chance de você assistir o maior comedy show de Arasatuba. Comédias e blá blá blás, stand-up comedy mais improviso. É neste domingo, dia 24, no Teatro da Biblioteca. Pontos de vendas na Cultura FM, tênis e etc no Multishop. Ava, Rangel Pestana 558, ao lado da Crepon. Platoata, Rua Guapém 2101. Apoio, Secretaria Municipal de Cultura. Promoção exclusiva. Promoção exclusiva.